Fala galera, boa noite em Roma Magaib, que tá bom? Banca Eligia, Quarta Mineira Vai vendo aí, juntamente o Xaropim, unidade 07 do Rota 262 Toninho, bora, unidade o que é Toninho? 203 203 aí ó, a galera veio aí adquirir o ZTzinho e o Chapeuzinho Tata Ovo Olha os Tata Ovo aí ó, Tata Ovo, liquidificador, as plaquinhas de alumínio Quem quiser chama no WhatsApp do Magaib, 31997434343, manda pra todo o Brasil Beleza galera, é nóis aqui viu, quem manda é nóis, aqui nóis da Zia no planeta Toninho, ó Toninho, ó lá ele, bora transporte viu O homem que tem um lameirão do DJ Wagner, agora que deu O Xaropim, unidade 07 da casa, ninguém acredita em unidade baixa 1 aqui ó É o 7, o sonho do povo é ver o 01 Galo Cego viu Cabeça de bacalhão, lugar mais que é É, sabe que existe, mas nunca viu viu É nóis envolvido, falou galera, galera aí do Youtube aí Dá uma moral, compartilha o vídeo aí Galera do Facebook, Instagram Pra vocês aí que receber esse vídeo aí Quem quiser aí entrar em contato com o Romo Magaib, Banca LG, Quarta Mineira Ponto de apoio oficial DJ Wagner, Rota 262 Nós mandamos aí pra todo o Brasil aí Tá bom galera, o chapéu que tá ovo Temos ZT, chapéu É, liquidificador, placa de alumínio Aqui tem de tudo É, morrido menino Agora que deu, vai vendo aí ó Falou galera, fica com Deus, com os anjos Um abraço dedicado aqui, um feliz 2020 A todos vocês do Romo Magaib, Charopim e Tonimbora Beleza? Tudo de bom!